Mano, é só aqui, entendeu? Praça 7, ei Que você vê o chão pegando fogo nessa porra Entendeu? Olha, os caras é louco, mano Ah, não, velho, tem cabimento no trem desse, senhor Esse aqui é praça 7, senhor Entendeu o bagulho que pega é fogo Entendeu? Praça 7 pega é fogo Cês não tá entendendo, ó, caralho Bande bucetado Pois é, essa porra de BH é doido demais, senhor Agora que não vai dar pra vocês verem Mas tá relampiando aquele naipão Cê tá doido, ó Essa porra hoje fez mais de 87 graus Cê tá doido, tava... Se você colocasse um ovo Se você colocasse um ovo aqui hoje de tarde Ele fritava daquele naipão Nossa, BH é doido demais, mano Tem cabimento, é uma cidade dessa doida, não O chão pegando fogo Tava pegando fogo ali agora Já tá relampiando Hoje de tarde tava fazendo um calor E mensurável Ah, viu?